Times em campo aqui na Fonte Nova Emocionante, tá de parabéns Tá de parabéns o Pissirico com o inovacional brasileiro Vamos conferir os times, vamos conferir as escalações Começando com o Bahia Jean Moreno número 1 Eduardo 22 Thiago 3 Lucas com Zeca 28 Arneiro número 7 Edson 19 René Junior 23 Cé Rafael 18 Regis número 20 Alione com a 8 Edgar Júlio número 11 No momento que a Fonte Nova vem com o Pissirico e o inovacional do Bahia Vamos lá para o esporte O esporte que vem com o esquema novo O Magrão goleiro número 1 Raul Prata pela direita 23 Os três zagueiros Os três zagueiros Henrique 2 Matheus Ferraz 13 Durval 4 E o ala pela esquerda E o ala pela esquerda Meira meia dúzia Meio campo com o Fabrício 36 Ronaldo 29 Diego Souza 87 Na frente Rogério número 17 André 90 Está aí o esporte do Ney Franco Francisco Carlos do Nascimento Apito Jogo Estras Albuquerque E Rondinere Tavares Os auxiliares Todos das Aragoas Bruno Reis Jogo Puget Reportagem do esporte interativo Do gramado da Fonte Nova Para começar com o técnico da casa Aqui para falar com o Guto Ferreira Guto Primeiro sobre esse ambiente Essa atmosfera De arrepiar Um ambiente fantástico Mas nós temos que fazer um grande jogo Para poder no final Oferecer um triunfo Que vai nos dar o título Agradecendo ao Guto Para você Bruno Deixa comigo o Puget O Ney Franco Silveira Jogo Mineiro de Vagem Alegre Três zagueiros Por que essa instalação Ney? Boa sorte Bom jogo Boa sorte Obrigado Bonita Noite Parabéns pela transmissão Bom Três zagueiros primeiro Que eu acho que é a melhor opção Que a gente tem Com o elenco que está disponível E a gente também Estudou o adversário Eu acho que Para iniciar o jogo É a melhor formação Que a gente tem E a gente espera Fazer um bom jogo hoje Independente do sistema de jogo Para que a gente possa Conseguir uma vitória Obrigado Ney Você André Rene Vamos ver lá A moeda comemorativa No tosse Deu o esporte Vai ficar com a bola O Bahia Pelo que eu entendi ali Durval o capitão De um lado Tiago o capitão Do outro Vitor Sérgio Rodrigues Depois de 90 minutos E quem sabe Pênaltis Qual desses dois feras Aí vai levantar a taça Vitor Sérgio É eu não sei Eu não sei quem vai levantar a taça Agora Eu tenho certeza Que por essa atmosfera Por esse estádio Desse jeito Com a emoção Que a gente está vendo Emanar No campo Na transmissão No banco Em todo lugar Eu tenho certeza Que vai ser um grande jogo Acho que o time do Bahia Ele tem Nesse momento Uma superioridade Por estar jogando em casa Uma superioridade física O esporte está muito desgastado O time do Bahia Tem mais conjunto Porque tem o mesmo treinador Há mais de um ano Então O time do Bahia Ele tem alguns predicados a mais Mas isso não quer dizer Que ele vai ser campeão Porque isso aqui é futebol E do outro lado Tem um time Que está se recusando A perder A gente está vendo Um time do esporte Que está se recusando A ser eliminado Não à toa Esse time está vivo Em cinco competições Porque ele se recusa A ser eliminado E foi assim Na Copa No Campeonato Pernambucano Foi assim Dentro dessa Copa do Nordeste Duas vezes Foi assim Na Sul-Americana E esse time Tem casca Para vir aqui E calar Essa Itaipava Arena Fontenó Por isso que eu não posso Te dizer Quem vai ser campeão Porque eu não tenho Bola de Cristal Jogadores invertendo De lado agora Bahia vai começar Aqui à esquerda Da sua tela E o esporte à direita Há muito tempo Eu não vejo Um clima desse Numa partida Aqui no Brasil Há muito tempo Há muito tempo E que me perdoe Quem está em casa E acha que eu estou Exagerando Mas Acredita no carequinha Aqui Eu não estou Não Eu estou emocionado Aqui de ver Que festa maravilhosa Essa final da Copa do Nordeste Que coisa linda Que esses 22 jogadores Mais aqueles que entrarem Os seus treinadores Comissões técnicas Honrem a festa dessa torcida Desse torcedor apaixonado Que hoje está aqui Representado principalmente Pelo torcedor do Bahia Também pelo torcedor do esporte Mas é a torcida de uma região É a torcida de um pedação do Brasil Tem que casar também do lado da torcida do esporte Vai começar o jogo Ape do árbitro Gol na bola Vamos para os primeiros 40 e 5 minutos de jogo Valendo A taça Valendo A Copa do Nordeste 2 Deu em 17 Bahia e esporte Aqui na fonte Nova 1x1 O jogo da ida Lá Na ida do retiro Na semana passada Quem vencer hoje Levanta o caneco Empate por 0x0 Para Bahia Empate por 1x1 Vamos para os pênaltis Qualquer outro empate E a taça vai para o estado do Pertamuco Arremessou pela direita É para o time do esporte Você vê aí no detalhe o Rogério Companheiro de ataque lá do André Trabalho do Gaúl Prata Samuel Xavier foi vetado para o jogo Aí um esquema com 3 zagueiros Pela primeira vez O Ney Franco usando A gente vê ali o Matheus Ferraz Como sendo o zagueiro ali do meio Que dá sobra na teoria Henrique se botou na frente Passe errado Vai voltar para o lado dele Ontem André O Ney Franco me falou Que não tem nada de improviso Nessa formação Segundo ele Ele disse que na semana passada E nesta semana Treinou muito Essa formação com 3 zagueiros Daqui a pouco eu explico o porquê Raul Prata Vai carregando bola lá pela direita Marcação do armeiro Raul Prata Cruzamento Bate a bola Marcação Vai para o Ney Funes Canteio É possível Bola por um time do esporte E aí você vê a câmera lá dentro Do gol do Jean Observando cada passo Dos jogadores lá pertinho do gol Tá chegando o Matheus Ferraz Sempre bom no jogo aéreo Durval também chegando na área Esse é um dos objetivos Do jogo aéreo Torcedor do esporte Que fez a festa na semana passada Na expectativa Levantamento meio curto Vai dar rebote Tentar a vomena Bola dividida Lance normal Edgar Júnior Tenta sair Jogou duas vezes Delbico Vai cair bola do Alione Lá pela esquerda Escapuliu um pouquinho O domínio do Alione A bola saiu É arreveço Para o time do esporte O que é o Ney Franco, André? Ele entra com três zagueiros Para espetar os seus dois alas Tanto o Raul pela direita Quanto o Mena pela esquerda Para forçar com que os pontas do Bahia Recuem O objetivo do Ney Franco É que os alas do esporte Façam com que os pontas do Bahia O Alione e o Zé Rafael Fiquem mais atrás E a outra é que o Rogério Afunile e abra o corredor para o Mena O Mena vai passar livre Aqui na frente da cabine Deixa eu ver Levantamento para o Rogério Sai do gol O Jean é dele Esse é outro objetivo Do time do Ney Franco Que sabe da força Dos pontas do Bahia Trabalho de bola Do lado Aqui pela direita Pão lateral Do time do Bahia Zé Rafael Ele com a saída Tomou um totózinho Por baixo do Mena Falta, tá marcada Canais de esporte interativo Movidos por sonhos Neto Líder em ultra velocidade De banda larga Assim já Deixa eu ver minha dupla de repórteres Onde eles estão posicionados Diogo Pugé Onde é que você tá? Lá do direito da transmissão Bruno Reis imagina então Do lado esquerdo Né, Bochecha? Isso mesmo, careca Tá morrendo ali o Guto Ferreira Tá sendo acompanhado Pelo Diogo Pugé Aí o Gordiola Completando Onze meses De trabalho do Bahia Foi contratado No ano passado Principalmente Pra retornar A equipe A Série A Do futebol brasileiro Retornou O Bahia Tá de volta E ele mantendo aí O trabalho Há muito tempo Que um técnico no Bahia Não fica mais de um ano No cargo E o Guto Ferreira Tá caminhando pra isso Valeu trabalho Do bola aqui Pra esquerda Tentativa do Ronaldo Ia levando Essa bola saiu É fácil de bola Pra o time do esporte Tá sinalizando aqui O bandeira Ah, remesso aqui Pra esquerda Pro Mena Tenta encontrar Alguém desmarcado No comecinho de jogo Quatro minutos Passamos nessa primeira etapa Por enquanto Tá dando o Bahia O 0x0 Tá um título Pro esporte Clube Bahia Seria o terceiro Título do Bahia Na Copa do Nordeste Campeão em 2001 Em cima do esporte Campeão em 2002 Em cima do Vitória E ali a falta Em cima do Benê Júnior Tem pressa o Bahia Trabalho de bola Por dentro Vai levando Fácil do Fila Grande Enfiada pro Zé Rafael Chegou por baixo Ganhou a dividida Caiu lá dentro Edgar Júnior Tenta girar o corpo Em cima do Matheus Ferraz Tem dois em cima dele Edgar Júnior Girou Cruzamento pro Guel Pro Gége Passa Agora vai pra linha de fundo A bela jogada aqui Pela direita Do Edgar Júnior Tava marcado por dois Ele girou Meteu a bola pro Miolo E o Regis desviando de cabeça Ótima oportunidade É a primeira do Bahia E aí você já vê A qualidade do Edgar Júnior Saindo da área Porque ele está centroavante Com a ausência do Hernani Ele normalmente é jogador De lado de campo E depois a presença do Regis No jogo de hoje Que é meia que pisa na área É meia que aparece Pra finalizar A bola saiu um pouquinho alta Então não deixou Uma cabeçada boa pro Regis Regis costuma ser maestro Com a bola nos pés Dentro de campo Depois dessa cabeçada E se orquestrar a galera Também chamando a torcida Pra jogar junto com o Bahia É e alguém caiu de mau jeito Aí né Bruno Caiu de mau jeito O Diego Souza É o Diego É Ele caiu esquisito ali O Diego que Foi lembrado mais uma vez Pelo técnico Tite Tá levantando ali O Chicão Perguntou pra ele Tá tudo bem aí querido Como é o seu nome Ele falou Diego Onde você tá Tô na Bahia Então vambora pro jogo Fio Então vambora pro jogo Ensaiada Ensaiada e levantada Nos zagueiros Tá Tô vendo lá o Matheus Ferraz Tô vendo lá também o Durval Também o Henrique Vem levantamento Quem sabe na bola parada Fabrício Nela Vai jogar bola pro Tumulto Expectativa do torcedor Leonino Em Pernambuco Em todo o Brasil Chicão vai lá conversar Qualquer coisa Vai chamar os dois Pra um papo agora Bruno Reis Chama ali o Diego Souza Pelo que me parece aqui Lucas Souza É o Lucas Isso Do Valtava na frente Começou tudo resolvido Daqui a pouco Um dado interessante do esporte Tá bom Daqui a pouco você fala Vem levantamento Fabrício Nela Expectativa do torcedor do esporte Bola alçada pro Biolo Já parou Já parou Uma carga ali Acho que do Rogério Chegou fazendo a carga A falta tá marcada E a posse de bola É pro time do Bahia Ali ó Bem na entrada da área E aqui o Jean sem pressa Pra sair pro jogo Sete minutos passamos Nesse primeiro tempo Daqui a dez dias Muitas emoções Na final da Liga dos Campeões Estaremos em Card Pra Real Madrid e Juve Outra falta marcada Agora no ataque Do time do Bahia André 53% dos gols do esporte Nesta Copa do Nordeste Foram marcados No primeiro tempo O esporte fez 19 Dez no primeiro tempo Bem equilibrado Dez a nove Vai fazendo fila Lá pela direita Ia fazendo fila O Raul Prata A Lione Tenta escapulina Pela esquerda Vem Bahia Marcação do Fabrício Botou na frente Pra Edgar Junior Troca ele cabeça Do Durval Lá no alto Desvio do Diego Souza Vai tentar chegar nela Melhor que ele O Eduardo jogando Pra trás Pro Jean Despacha a bola Pro campo de ataque O goleiro do Bahia Vem Durval Devolve O começo de jogo É tenso aqui Na Arena Fontenova Vem pra cima Vai subir Eduardo Com o Rogério Melhor pro jogador Do esporte René Junior Ganha de medida Fica a bola no meio Com o Edson Trabalho de bola Do Bahia Na frente Regis Dominou Girou Rolou Seca Rafael De primeira Grande tabela Com o Edgar Junior Sai do gol Magrão é dele Troca de passes Insinuante Do Bahia Aqui pela direita Vitor Sérgio Funcionando O começo de jogo Quarteto ofensivo Que é a esperança Do técnico Guto Ferreira Mantendo o quarteto ofensivo Embora tenha pensado No Juninho Começando jogando E aproximação De Zé Rafael Com o Regis Com o Edgar Junior E isso é o que tem feito Bahia Ter o volume Que tem aqui E vem Bahia De novo com o Edson Passou pedindo o Regis Corte do Matheus Ferraz Trabalho de lado Do Mena Deu certo André Vai ser embora O Esporte André Colou na esquerda Mena Condição é boa O Esporte Chega daqui Pela esquerda Mena Cruzado Para o Beolo Bola desviada Vem para o corte Lucas Fonseca Joga para a linha De fundo Na boa Descida Do Esporte Aqui pelo lado Esquerdo Na boa Jogada do Mena E acontecendo Aquilo que A gente falava O Rogério Acunilando E o Mena Parecendo um corredor livre Ou o Zé Rafael Entende Que ele tem que Acompanhar o Mena Até o fim Ou o Esporte Vai ter uma avenida Por aqui Pelo seu lado Esquerdo De ataque Fabrício Para o levantamento Vem bola Para a área Torcedor do Bahia Preocupada Aqui na Fonte Nova Preocupada Em todo o Brasil Vai jogar bola Para o Biola Expectativa do Torcedor Do Esporte Bola alçada Passa No segundo pau Sobra do outro lado Com o Raul Prata Pressão ainda Do Esporte Cruzamento Era para o Henrique E vai ganhar Outro escanteio Não A bola não saiu Bandeira estava em cima E não deu a saída De bola não Ronaldo Recomeça aqui Para o time do Esporte Bola por elevação Para o Matheus Ferraz Ganhou no alto René Júnior Para o corte Vem contra-ataque Do Bahia Vem-se embora Parte de Gardilho Na esquerda Subiu a bandeira Estava impedido O Regis Amanhã A partir de 10 e meia Da noite Tem no ar Com o André Renin Recebendo Milton Neves Bate-papo Daquele jeito Que você conhece Descontraído Sem filtros E o Milton Neves Ele fala Ele é bocudo Ele é bocudo Não dá para perder Amanhã 10 e meia da noite E esse impedimento Vitor Sérgio Eu acho que o Bandeira errou O Ronaldo dava condição O lance é difícil Mas pela linha Um pouco mais escura Eu acho que o Bandeira errou Mas é bem difícil A arbitragem foi polêmica No jogo lá Do Recife Ontem No Jogando em Casa Especial Que a gente apresentou Aqui da Fonte Nova O Ney Franco Falou que a arbitragem Foi bem O presidente do Bahia Marcelo Santana Não gostou Diz que a arbitragem Foi mal Um torcer para o Chicão Para o Francisco Carlos do Nascimento Ápio do Alagoano Tem uma grande arbitragem Hoje aqui Ele E os assistentes Nesses últimos dias André Não foram fáceis Para o Chicão A torcida do Bahia Que descobriu O número do celular dele Colocaram ele Em grupos de WhatsApp Mandaram mensagens No Facebook Foi demais De ver o pressão É, aí é brincadeira Porque aí é um absurdo É, aí não é um absurdo Olha o Diego Souza Tá valendo tudo isso aí Mas o Diego Souza Tava tentando ir sozinho Aí ele fez até a falta No Edson Que o Mato deu vantagem Armeiro Carregando o bola Lá pela esquerda Armeiro que não pode jogar A partida de ida Lá no Recife Botou na frente Para Edgar Junior Contra o Durval Grande fita Edgar Junior GOOOOOOOL GOOOOOOOL E que golaço E que golaço E que golaço Fez uma finta espetacular Do Durval E no Totózinho Na saída do Magrão Por cobertura Fez o gol Abre o marcador Faz a festa Do torcedor tricolor Aqui na Fonte Noventa do Brasil Edgar Junior Edgar Junior GOOOOOOOL 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 A finta do torcedor 1x0 Vitor Sérgio Rodrigues A bola espetada Para Edgar Junior E a gente falava Ele é jogador de lado Mas faz a função Bem por dentro Guti Ferreira Falou quando o Brocador se machucou Faz falta Mas eu tenho Substituo Eu tenho Edgar Junior E aí o Durval estava no mano Edgar Junior Resolveu na qualidade No pivô Ele matou Olha aí Olha o Rogério Passa A bola vai para a linha De fundo Num tiro de fora Venenoso No spot Que quase empatou Quase empatou Resposta imediata O Eduardo deu espaço Ele bateu de longe Sarado Depois aqui por trás Do gol A gente viu Quer dizer Vendo de frente A gente viu Que não passou tão perto Assim Mas era uma boa oportunidade E aí na qualidade Na ginga O Edgar Junior Tirou o Durval E depois o Totó Por cima Para fazer um a zero Aumenta a vantagem Do Bahia Porque agora O esporte empatando O esporte precisa empatar Para forçar A prorrogação Para avançar os pênaltis É aquilo que a gente falou ontem No Jogando em Casa O critério do gol fora Ele te traz Algumas dessas coisas Dessas situações A partir desse instante O Bahia não pode mais empatar Se ele empatar Ele não fica mais com o título Zero a zero Servia A partir de agora não Um a um Pênaltis Qualquer outro empate Esporte campeão É do esporte Então agora Obrigatoriamente O Bahia precisa ganhar O jogo Está em vantagem E quem vem é o esporte Com o Durval Trabalha por dentro Ronaldo Rogério Vamos ver como é que se comporta O esporte Depois de tomar o gol E com essa pressão Aqui na fronte nova Mena Cruzamento lá no segundo Pau Subiu é dele Vamos colocar no ar A batalha do torcidômetro Vambora Vamos dar uma passadinha No torcidômetro Passportes Hashtag Bahia campeão De um lado Hashtag esporte Campeão do outro Por enquanto Está dando Bahia Mas é empate técnico 51% para o Bahia 49% Para o time do esporte Está participando Vamos ver aqui Nas mídias sociais Galera virtual Quem é que leva vantagem Se é o Bahia Ou se é o esporte No torcidômetro Passportes Xava falou amigo Deixa eu falar Do Edgar Junior Que sofreu essa falta Também já deixou O dele nessa decisão Temporada 2017 Para ele Não começou muito bem Durante a Fórdia Cup Ele teve uma lesão No pé direito Que deixou ele fora Dos trabalhos Durante 40 dias Ou seja Teve todo um processo De recuperação Junto com os médicos Pisoterapeutas Enfim Com a lesão do Hernandes Voltou a ganhar espaço Nessa equipe Está aí Ajudando Fazendo gol Nessa grande decisão Daqui a pouco Eu te conto Eu te conto uma curiosidade Do nome dele É Edgar Junior Sem o R no final Mas já já Eu te conto o porquê E ele teve uma calma danada Na hora do gol Categoria Ele faz que vai passar Por um lado Ele puxa a bola Isso Deixa o Durval Na saudade E desconcerta o Durval Grande gol E o toque Com muita qualidade Encobrindo o Magrão Olha o levantamento Do Regis Direto na mão Do Magrão E a gente mostrou Esse jogo Em que o Edgar Junior Se machucou Na fora da Câmara Mostrou aqui Nos canais Esporte Interativo E atrapalhou demais O trabalho Do Guto Ferreira Porque ele era A opção De ponta Pela esquerda E aí o Guto Ferreira Teve que correr Com a entrada Do Zé Rafael No time Trabalha de bola Do Esporte Aqui no meio campo Tá lá o Fabrício Pela direita Se apresentando A Henriquez Perigoso ali Demorou demais Pra tocar nessa bola O Fabrício Olha o levantamento Lá pro outro lado Subiu a bandeira Subiu a bandeira Pro impedimento Do Diego Souza Com 17 minutos Que vamos chegando Nesse Primeiro tempo De jogo Galera participando Em tela 2.4.0.com.br O Romero Costa Fala E tá me pedindo Golaço do Bahia Lembrou um pouco Os gols do Romário É A finta dele É muito parecida Lembrou aqui Os gols do Do Baixinho A bola fica colada Quando ele faz um giro Com a bola Ela cola no pé Realmente Bela lembrança O Lipe Santos Dizendo Bora Bahia O Jailson Rodrigo Dizendo Copa do Nordeste Meu amigo É emoção É emoção Sem limites E o Mike Da Bike Ele fala assim Bora meu leão É O leão Tá Tá nessa A gente vai pegar Alguns gols Do Romário Nesse estilo E na segunda edição O caderno O caderno dos esportes A gente mostra Pra comparar Com o Edgar Júnior Galera já tá correndo Atrás E vem ele de novo Edgar Júnior Pra trás Armeiro Cruzamento Pro Miolo Olha a bola Pro meio Bate na zaga Voltou Rebote ainda Do Edgar Júnior Que tá com tudo Tá com um apetite Danado Olha o André Na correria Na velocidade O André ganhou Do Lucas Fonseca Recuperação Do zagueiro Do Bahia Tinha perdido Na velocidade E foi recuperar O Lucas Fonseca Trabalho do Eduardo Aqui pela direita Volume de jogo Do Bahia Como de costume Na fonte nova O esporte Não consegue encaixar Essa marcação Olha a bola Pro Regis Olha o Regis Deu certo Pela esquerda Bate na rede Pelo lado de fora Na bola dividida Com o zagueiro Capotando sorte O Regis Porque ela escapola E bate no Matheus Ferraz Volta no peito dele E metade da fonte nova Gritou esse gol Vitor Sérgio Rodrigues Achando que a bola Tinha entrado Mas ela bateu Na rede Pelo lado de fora E é o que eu tinha falado O esporte não consegue Encaixar a marcação Tem três zagueiros Mas parece que não tem ninguém Quando você tem três zagueiros Você deixa um na sobra Pra pegar Deslocamentos curtos O Regis Sai da posição De camisa 10 Embora jogue com a 20 Aparece como um segundo atacante E tá aparecendo livre O Durval Quando diminui nele Ele acha que é Pro volante pegar É pro Matheus Ferraz Ficar de olho No Edgar Júnior E tá aparecendo livre O esporte não encaixa A marcação Até aqui no começo do jogo Ó a disputa de bola ali René Júnior No toque de cabeça Edson Adiantou ele mais Bola vai ficar lá Com o Henrique Recupra o Magrão Tem dois do Bahia Pra pressionar o Magrão É obrigado a despachar Essa bola Era pro Diego Souza Brigar O Diego Souza Não conseguiu subir Ficou reclamando A marcação de falta Ali do Lucas Fonseca Quatro mandou seguir Roubada de bola Do Edson Regis De novo o Edson De primeira bola No René Júnior Troca passes Do time do Bahia Que vence Um a zero Edgar Júnior Abriu o marcador Para os doze Olha o Henrique Aos trancos E barrancos Vai atropelando Lá o Edgar Júnior O Mátrio tá em cima E tá deixando Tudo isso aí rolar Dá o Prata na direita Fez a falta Diego Souza Carais Esporte Interativo Movidos por sonhos Skin Do jeito que o povo gosta Falta pro time do Bahia Passamos de vinte Passamos de vinte minutos Desse primeiro tempo de jogo André Diga E a missão do trio ofensivo Do esporte é difícil O Bahia ainda não tomou Um gol sequer Jogando aqui na continuada Pela Copa do Nordeste Verdade Verdade Um detalhe que chama Muita atenção Tocqueira cabeça Lá do Henrique Vai sobrar o Matheus Ferraz De cabeça de novo René Júnior do peito Edgar Júnior pra trás E elevando o Regis Perdão Era o Edson ali no meio Não Era o Alione E aqui o Jean Saindo pro jogo Com o Eduardo Tome de bola pra frente Tocqueira cabeça Do Matheus Ferraz Rogério Veio buscar Lêncio normal Segundo a arbitragem O Bandeira ficou esperando O Atro O Atro ficou esperando O Bandeira Até que um resolveu falar É bola pra lá E a bola dada pro Bahia Difícil de não saber Quem tocou por último Mas parece Que foi o Rogério mesmo Eduardo cobrou Lucas Fonseca Complicado ali Em cima do André Lima Tomou a falta Do André E a falta E a falta tá marcada Na marca do pênalti Na marca do pênalti Na meia lua Pra dizer a verdade E os jogadores do Bahia Deitam nas costas Do volante Nesse espaço Na frente da zaga Ali olha pro levantamento Quem sabe Carma 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 Sem confusão Gente Amarelou Cartão pro Regis Né? Camisa número 20 E em cartão do lado Do esporte também Bruno Acho que é o Rogério Né? Rogério Rogério Atacante do esporte Pernambucano De Pesqueira Ex-Nauco Ex-São Paulo Ex-Vitória Cartão amarelo Para aí André O seu assunto É cartão amarelo Durante a comemoração Do gol do Bahia O goleiro Anderson Se exaltou um pouquinho Também foi advertido Pelo ato Com cartão amarelo O goleiro Anderson Tá no banco Né? E aí a gente Quer ver ali A confusão É E o árbitro Fez o correto Né? Ele tá Ele tá querendo Marcar tudo Começou marcando tudo Pra não deixar o jogo Escapar da mão Agora uma falta Mais dura do Reds Ele deu Depois do Rogério Chegou lá Ele deu o amarelo Também E agora vai dar Outra falta No Alione E vai chamar Atenção Como um esporro É De alguém do banco Do esporte É O Leandro Pereira Também conhecido Como Leandro Banana Reclamou efusivamente O Chicão Veio aqui E deu um esporro No Leandro Essa aqui é a terceira Partida do Chicão No ano A primeira foi Ceilandia ABC Pela Copa do Brasil A segunda América de Europa Natal E Botafogo Pela Copa do Nordeste Vem bola pra área Fabrício Fabrício pro levantamento Expectativa na Fonte Nova Expectativa no Recife Galera acompanhando Na Ilha do Retiro Na Ilha do Retiro A transmissão do Esporte Interativo também No intervalo Nós vamos ao vivo Pra Ilha do Retiro Levantamento do Fabrício Pro Bion Corte de cabeça Tentou complementar Da Leone Lá na Ilha do Retiro O Manacaba Martins Está ao vivo Lá na Ilha do Retiro Vai vir no intervalo Vamos mostrar também Os gols de Ajax E Manchester United O Manchester United É campeão da Europa League Vai pra Liga dos Campeões Da próxima temporada Vamos dar uma olhadinha também Num trecho Do Noite dos Craques De ontem Que recebeu O Neto Bola aqui pela direita Ó o levantamento Direto nas mãos do Magrão Esse embora Esporte Matheus Ferraz Trabalho de bala aqui por dentro Com o Fabrício Vai trocando o passo Do time do Esporte O Esporte assimilou bem O golpe de ter tomado Um gol aos 12 O Lucas Sérgio Assimilou do ponto de vista De Saber que ele precisa Se acertar em campo Tem muita dificuldade Pra construir no campo O adversário Você vê que o Diego Souza Tá aberto lá pelo lado direito Eu imaginava que o Diego Souza Ia tá mais por dentro Pra construir Mas quem faz isso Quando o Esporte tem a bola É o Rogério Que afunila Agora Ele precisa corrigir Os espaços Que tá dando Principalmente Na frente da sua área Mas o Esporte Não tá nervoso não Se a sua pergunta era isso O Esporte não tá É um time experiente Mas precisa se ajustar em campo Raul Prata No peito Tentou girar A Rúmero chegou de lado Tomou a bola E o Bahia ficou com arrebeço Galera é o seguinte Nós estamos querendo achar O torcedor mais fanático do Brasil Na primeira temporada Ih Olha lá Foi o Diego Souza Lá com O Lucas Fonseca Estão se estranhando Estão se estranhando Já teve aquele juramento Fáticos Game Show Marcada E favorece a equipe do Esporte Canais Esporte Interativo Movidos por sonhos Futebol é emoção Olha o Mena Ganhou na dividida O Miolo cortou o Thiago Subiu O Ronaldo E o rebote ficou no Zé Rafael Abriu lá na esquerda com o Valione Armeiro Vai se embora O lateral Girou Veio por dentro De novo a Valione Zé Rafael passa na frente O Valione vai levando Aí acabou o campo Acabou o campo Saiu com ela e tudo Pela linha de lado E o Agnesio é pro Esporte De segunda a sexta Oito e meia da noite Tem jogando em casa Nosso Gima Maravilha Nosso Alexandre Gimenez Comanda o programa de debates Que traz todas as polêmicas do dia Tem sempre convidados especiais Os nossos comentaristas Vitor Sérgio Rodrigues Getúlio Vargas Mauro Betting Bruno Formiga Todas essas feras E mais algumas Hoje por conta da final Da Copa do Nordeste Não teve jogando em casa Mas o Alexandre Gimenez Não ganhou falta não Daqui a pouco ele vai comandar Um intervalo de jogo Aqui da Fonte Nova Amanhã A galera volta Vão jogando em casa Oito e meia da noite Enquanto eu falava Bala de um lado Bala do outro E o arrebesso pro Bahia Eduardo jogando na frente Tentativa era com o Zé Rafael Nenê Júnior Eduardo Limpou bem ali o Rogério E foi-se embora Edgar Júnior Com as costas do marcador Sofre a falta Falta do Ronaldo Bela partida Tá aqui do Edgar Júnior Hein O Vitor Sérgio Rodrigues Sim Chamando o jogo Caindo pelos lados Indo pro confronto E pedindo bola Pedindo jogo Teve cartão aí Para Ronaldo Camisa 29 do Sport Reclamou o prata da casa Tomou o cartão amarelo O detalhe é que ele reclamou O árbitro chegou Saiu correndo nele E falou Acabou Ele reclamou de novo Tomou o amarelo Se ele tivesse ficado calado O árbitro ia ficar só na bronca Ele não acreditou Ele ia ficar o árbitro Foi Deu aquele pique Para ficar só na bronca Ele reclamou De novo Tomou Vem bola para a área A Lione para o levantamento Expectativa do torcedor do Bahia Vem bola para o tubulto Congestionada a área do Sport Autorizado A Lione levantou Desvio Bate na trabe Vai para a linha de fundo No meio da área O Thiago desviou No segundo pau O Edgar Júnior Veja de novo A bola bateu no poste Foi para a linha de fundo Estava valendo tudo Estava valendo tudo O Magrão ficou reclamando um toque Mas o árbitro não deu A bola beliscou o poste Foi para a linha de fundo Dará de novo o Edgar Júnior na bola Essa é a preocupação Que qualquer time Hoje Precisa ter com o Bahia É muito forte na bola aérea Seja com o Thiago Seja com o Lucas Fonseca Com o Edson E com o próprio Edgar Júnior Essa é uma preocupação do Ney Franco Ele falava até por isso Colocar também os três zagueiros Mas não tem funcionado nem Nessa bola aérea O Bahia já apareceu duas vezes Uma com o Regis E agora essa com o Edgar Júnior Sendo efetivo Finalizando dentro da área de cabeça Arremessou para o esporte Está lá o Raul Prata Botou na frente Era para o Diego Souza O corte foi do Thiago Vem se embora a Bahia Saiu jogando errado O André esperto Olha a inversão de bola Do Ronaldo aqui para a esquerda Corte do Eduardo Dorval jogando de novo Para o Biolo Diego Souza no peito Sobrou aqui Para o Rogério Houve um toque O que o Atro está marcando? O que o Atro está marcando? Se jogou o Rogério Está expulso Está expulso de campo Porque ele já tinha Amarelo Está expulso de campo O Rogério Pelo que eu entendi Por simulação Pelo que eu entendi Por simulação Vamos ver de novo O Diego Souza no peito Agora escapole O Rogério vem Dá um totó Se joga Vai para o chão E aí a minha pergunta É a seguinte Para o senhor Vitor Célio Rodrigues Muito rigoroso O árbitro Ao dar cartão Nessa simulação Do Rogério Se ele quisesse Administrar o jogo Ele poderia ter passado Sem dar Mas o árbitro está de frente E ele viu O que foi muito grosseiro Então o árbitro não errou Não foi pênalti Não, não foi Ele marcou certinho O que ele marcou Foi uma falta Antidesportiva O que ele marcou Foi o Rogério Tentando ludibriar ele Porque foi isso Que aconteceu E na imagem por baixo O primeiro replay Que a gente viu Você viu que o Chicano Estava olhando de cara Para o lance E aí ele chegou Já que ele marcou Ele tinha que dar o cartão Como o cara já tinha Ele expulsou O árbitro não está errado não Detalhe André Ninguém do esporte Reclamou Nem o próprio jogador E aí meu amigo Essa expulsão Mata O plano de jogo Do Ney Fran Mata Porque o que ele queria Que o Rogério Afunilasse Abrisse o corredor Para o Mena Para explorar aqui Ou o Regis Não acompanhando O lateral Ou o Zé Rafael Não acompanhando E agora O que ele vai fazer Quem que vai Vai sair daqui Para fazer A articulação Pelo meio O Diego Souza Está aberto Pelo lado direito Matou O 3 zagueiro Do Ney Franco Essa expulsão Tola Expulsão infantil Rogério Expulso de campo O Sport perdendo o jogo E com 1 a menos Olha o Edgar Júnior Aqui pela direita Para trás Eduardo René Júnior pede Ele prefere na frente Alione Passe de calcanhar Ficou no Durval Tenta sair Para o jogo O Sport Fabrício perdeu Ali por dentro Recuperou Mena Durval Na frente Para o Diego Souza Fazer a parede Situação complicada Nesse momento Para o Sport Com quase 35 Ainda no primeiro tempo Vai ter que jogar 55 minutos Mais acréscimos Com 1 a menos O time do Sport Vamos dar uma olhadinha Na galera do torcedômetro Vamos dar uma passada Lá no torcedômetro Para o Sport Será que a torcida Do Sport reagiu? Deixa eu só ver Essa descida aqui do André Deixa eu só ver Essa descida André para trás Diego Souza Toma ele bico Para frente Aquele cabeça Do Matheus Ferraz O André se jogou O Adro acabou De expulsar um cara Por simulação E o André se joga Na frente dele 61% Para o Bahia Aumentou a diferença Aumentou a diferença No torcedômetro Para o Sport Hashtag Bahia campeão Se você acha Que vai dar Bahia Hashtag Esporte campeão Se você acha Que vai dar Esporte A galera Por enquanto Achando que vai dar Bahia E está dando Bahia Vé Está dando Bahia Provavelmente O placar do jogo Interferiu nisso Agora o Ney Franco Ele está aí Numa encruzilhada Eu sou ele O Sport tem que fazer um gol O Sport tem que sair Para fazer um gol Ele vai administrar Mais um tempo aí Para ver como é que funciona Mas eu não sei Se é até um intervalo Porque nós estamos Com 36 36 Pode ser um intervalo Desmonto Três Hagueiros Mete o Juninho Num lado Então ele volta Para a linha de quatro Dois volantes só E três na frente Porque Não tem muito o que fazer Bota o Juninho Aberto aqui Para o lado esquerdo O Mena só sobe na boa E aí você tem Diego Souza André e Juninho Que precisa empatar o jogo Diego Souza Para o André O Sport precisa de um gol Trabalha com um jogador a menos Ronaldo levantou Toca de cabeça Do Armeiro Vai buscar Zé Rafael Para trás Armeiro de novo Aqui o Jean Quase 37 minutos Desse primeiro tempo Olha a saída de jogo Arriscada ali Do time do Bahia Arriscado Aí o Eduardo Despachou para o campo de ataque Toca ele em cabeça Do Matheus Ferraz E o torcedor Vibrou com o chutão É Tem hora que O pessoal fala Do futebol conceito Do futebol de saída de bola Tocar Mas na hora que Na hora que é o seu time E que está apertado Na hora que está na agulha O cara vibra comigo Na hora que não passa Nem sinal de Wi-Fi De segunda a sexta O programa de debates Mais quente do Brasil É o Mais 90 O Alex Miller O Alex Miller merece um troféu A cada edição do Mais 2 Segurar Ricardinho Martins Não é fácil Alexandre Pretzel Mauro Bet Que parece que é calminho Gustavo Zupac Careca É encardido o careca André Reni André Reni também De vez em quando Cartão pra caramba Ademir Quintino Alfredo Loeblin Rapaz No Mais 90 O bicho pega E você pode participar também Escolhendo a hora De mudar de assunto Pode mandar Por exemplo Um comentarista Pro chuveiro mais cedo De segunda a sexta Três e meia da tarde Mais 90 Ao vivo E aqui vem-se embora Armeiro René Júnior de novo Com o Armeiro Passando pedindo ali O Zé Rafael Bloque do Raul Prata E o arremesso pro Bahia Depois da expulsão O Diego Souza Centralizou um pouco Diego Souza tá Até pra compensar A saída do Rogério Tá um pouco mais centralizado Com o André na frente Inversão de embora Aqui pela direita Eduardo Tenta chegar o Bahia Tá com um a mais Em campo o Bahia Eduardo Abriu a Lione Pra receber Eduardo Briga ali por baixo Ele limpou bem Fez um giro completo No Mena E ganhou Escandeio Fez um giro Em cima do Latera E no desvio Do Ronaldo Escandeio Quase 39 Vem bola pra área A Lione Bola pro Tumulto Toque de cabeça Caiu o rebote Pro Eduardo Bateu direto Eduardo Se empolgou Néi Doidão André As opções Pro Alione Vai simbora Bahia Alione Vai carregando Alione Adiantou demais Mena Tenta sair aqui O time do esporte Pela esquerda Quase 40 minutos Desse primeiro tempo Edgar Júnior Abriu o marcador Aos 12 Esse gol Vai dando Título Pro Bahia O Bahia Vai ficando Com o tricampeonato Da Copa do Nordeste No intervalo Nós vamos A Ilha do Retiro Torcedor do esporte Deve estar preocupado Tá tomando 1 a 0 E ainda Com 1 a menos A Ana Carla Martins Vai entrar Ao vivo Direto da Ilha do Retiro Acompanhando Os torcedores do esporte Lá no Recife E o Mourinho Foi campeão De novo Pegou o gol Do Pogba Na final Hoje O esporte Interativo Mostrou a decisão Da Europa League Vitória do Manchester United Sobre o Ajax Tem gol Do Vigtarian Daqui a pouco A gente mostra os gols E vamos Entrar no assunto O Regis O Regis é jogador Do esporte Tá emprestado Pelo Bahia Tem gente De olho no Regis Ontem No Jogando em Casa O presidente do Bahia Marcelo Santana Garantiu Como vai ser A situação do Regis Daqui a pouco A gente vai Você vai entender melhor Essa história Olha o esponho Outro? É O mesmo Chamou pro particular Agora? Leandro Pereira Sendo chamado Pelo Chicão Tá na Música do Vem Acá Vem Acá Vem Acá Isso Pronto Que música é essa? Vem Acá Vem Acá Vem Acá Leandro Pereira Tomou o cartão E o Leandro André E o Leandro André Aqui no banco de reservas É o jogador que mais participa Gritando Dando dicas Participa de uma maneira Até interessante Com o Leandro Pereira No banco de reservas É Mas ele tem que baixar A bolinha um pouco Porque daqui a pouco Ele vai ser expulso do banco Torcedor do Bahia Torcedor do esporte Vou dar uma dica pra você Em instantes Fica 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 esperto aí Espera um pouquinho Pujer Fala agora Pujer Só pra dizer que ainda há pouco Teve uma forte dividida Aqui na lateral esquerda E o Eduardo e o Mena Jogador do esporte Os dois estão sentindo O Mena sentindo um pouquinho mais Ainda pisando um pouquinho mais forte Mas tá sentindo o tornozelo Tá aí o detalhe do Diogo Pujer Ao lado de Bruno Reis Os repórteres aqui No gramado da Fonte Nova Junto com a Renata Andrade Que tá no ambiente Tá acompanhando a galera Tá no meio do povo A Renatinha A equipe de repórteres Dos canais Esporte Interativo Tem falta pro esporte Torcedor do Bahia Torcedor do esporte É o seguinte Você pode fazer uma pergunta Pra algum jogador Até mesmo pro técnico Do seu time Já imaginou isso? Você poder escolher E fazer uma pergunta pros caras? Pois é Entra agora No Twitter Coloque a sua pergunta Junto com a hashtag Perguntanet Perguntanet Faz a sua pergunta Torce pra sua pergunta Ser escolhida E aí os nossos repórteres Irão fazer assim que terminar o jogo Tá bom? Perguntanet 43 Pro levantamento Vem o Fabrício Fabrício Ele deu a falta Ele deu a falta do Eligarjona Ele deu a falta do Eligarjona Em cima do Mena E a falta tá marcada Se de bola pro time do esporte Gostou do primeiro tempo A vida do Sérgio Rodrigues Eu gostei Agora quem não deve ter gostado muito Deve ser o torcedor do esporte Que foi o primeiro tempo De uma superioridade grande do Bahia Em 5 minutos O Bahia entendeu O que que o Ney Franco Vinha Como vinha o time do Ney Franco Rapidamente colocou seus meias Usando as costas do volante E dominou o primeiro tempo Inteiramente Fez um a zero Num golaço do Edgar Júnior E teve o controle Das ações Praticamente Não deu oportunidade Pro esporte fazer nada Principalmente Depois do esporte Perder o Rogério Infantilmente expulso Tá brigando lá Ó Tava brigando o Henrique Aí fez a falta Aí fez a falta E a falta tá marcada Favorece o time do Bahia Falta em cima do Werner Júnior E André Não dá pra entender né O Rogério Ele tava com a bola Dentro da área E ele tentou um pênalti E ele tentou Um pênalti Assim Não dá pra entender O que que pensa Às vezes O jogador Tudo bem se ele perdesse a bola Levanta e pressiona De repente ele rouba Mas é que acontece Vitor Sérgio Vai demorar um pouquinho Essa cultura Eu acho De a gente tentar fugir Um pouco da simulação A gente cresce desse jeito Eu não tô entendendo Eu tô falando Da falta de inteligência Pelo menos Naquele maratona Exatamente Você tem razão Até pra ele querer Trapacear a arbitragem O cara deve ter que saber A hora Subiu a plaquinha aí Né gente Dois minutos Vamos até 47 Magrão Aquele cabeça lá Do Lucas Fonseca Olha o André Descida é boa Era boa Até o René Júnior cortar Até o Zé Rafael limpar Pra tirar pela esquerda Raul Prata Raul Prata Baixo pra mandar essa bola Pra dar essa bola pra linha de lado Quarenta e seis Vamos chegando Primeiro tempo Pelo menos o André Tentou O André se esforçou O André correu Pra aparecer Pra dar opção Obrigado pelas palavras Segunda amarelo E aqui o arremesso Pro time do Bahia Regis Regis Tá dando certo René Júnior Rolou Armeiro Ajeitou Perda esquerda O que 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 Armeiro Coisinha feia Ajeitou Engatilhou Olha lá Ajeitou Falei Agora vai Nossa Nossa Como bateu Mal Fim de impacto Termina o primeiro tempo Com o gol de Edgar Júnior Um pro Bahia Zero pro esporte Tudo pronto Vai rolar a bola Pro segundo tempo Senhoras e senhores Ape do árbitro Rola a bola Vamos pros últimos Quarenta e cinco minutos Da Copa do Nordeste Dois mil e dezessete Vamos pros quarenta e cinco minutos Decisivos Da competição Por enquanto Um pro Bahia Zero pro esporte Por enquanto Tá dando Bahia Campeão O esporte Precisa do empate O a um Leva pros pênaltis O Bahia Se segurar Essa vitória Vai ser campeão Pela terceira vez Trabalho de bola Do Alione Jogou pra trás Com o Zé Rafael É o Edson Girou E começa o jogo aqui Com o Lucas Fonseca Vai acionar o Jean Lembrando que o Esporte perdeu Por expulsão O Rogério Por volta dos trinta e cinco Do primeiro tempo Então tá com um a menos O time do esporte E aí o Edgar Júnior O autor do gol Foi aos doze Da primeira etapa René Júnior Pode inverter lá Do outro lado Com o Eduardo É o que ele faz André No peito do Eduardo Segura só um pouquinho Bruno Tinha essa descida Aqui do time do Bahia Abriu pra receber De Regis Levantamento do Eduardo Matheus Ferraz E agora pela linha de lado Diga Bruno O esporte que já começou O jogo desfalcado De Richelle Ronaldo Alves E Samuel Xavier Ele tá vendo aí O Marquinhos Que entrou no lugar Do Raul Prata A alteração No time do esporte E aqui vem a cobrança Do Eduardo Voltou lá na frente Pro Regis Desvio de cabeça Bola caiu aqui atrás Edson abriu de novo Pra Eduardo Cruzamento Pátima adversário Voltou ali Ficou complicado Pro Fabrício Veio de presente Edson fez o giro Edson Grande finta Cruzamento Segundo pau Armeiro Olha o toque Gol Que não valeu Porque o Edgar Juno Tava impedido O chute do Armeiro Encontrou o Edgar Juno No chão Quando ele tava no chão Ele desviou de cabeça Quero ver E quem que é Aquele pezinho lá em cima É jogador do Bahia É jogador do Bahia Acho que é do Edson E aí O Victor Sérgio O gol foi bem anulado O gol foi bem anulado O Edgar Juno Tá à frente Na frente dele Só tem um jogador Que é o Magrão Então o gol foi bem anulado Pouca gente vê de novo Com mais calma E aqui o trabalho de bola Do esporte Olha o recuo No fogo Pro Magrão Tem que despachar a bola Pela linha de lado Bola no fogo ali Pro Magrão Olha lá Ele tá à frente Ele tá à frente Ele tá à frente O pé dele tá à frente O pé tá à frente E o pé barra ali pro impedimento Embora ele tenha feito gol Com a cabeça Se fosse o braço Se fosse o braço dele à frente Talvez ele pudesse ter até condição legal É porque ele com o braço Não pode fazer gol Com o braço não pode fazer gol O braço não conta ali Ou seja A posição que ele caiu Determinou a condição de impedimento dele Exatamente Se ele cai de Restrevella Uma dessa Trabalha de bola lá pela direita A Leone Pro Eduardo Boa devolução Vai pro fundo Eduardo Vai pro fundo Eduardo Cruzamento Olha o Edgar Juno Travado na hora H Travado na hora H Chegou junto com o Enio Henrique Nessa reta final da Copa do Nordeste André O jogo O segundo jogo da semifinal Contra o Vitória Aqui na Arena Itaipava-Fonte Nova O Bahia voltou do segundo tempo No ritmo a mil Fez o segundo gol E matou o jogo No jogo da Ilha do Retiro Voltou a mil E fez o seu gol Poderia ter feito mais E agora volta também Aumentando ainda mais O domínio em relação ao esporte O problema do Bahia Bahia tem voltado muito bem Depois do papo Com o Guto Ferreira Nos intervalos Bahia e o Guto Ferreira No detalhe E ali o nosso Diogo Pois é Que beleza Do lado do Do botão Torcedor do Bahia Empurra o time Mas quem vem é o esporte Vem bola pra área Bola aérea do esporte É sempre uma bomba Veio por baixo Essa aí Ela vai ficar tranquila Nas mãos Do Jean André Fala Reserva as duas portas No aquecimento O primeiro jogador Que recebeu o convite Para se aquecer Foi o Everton Felipe E disse Everton Vai lá Vai lá Aqui o passe errado Na saída de jogo Ali do Edson Detalhe do Bruno Reis Observando tudo O que rola Lá no banco De casetas No esporte A entrada Do D.E. Junior Ali no Diego Souza E Ney Junior Deu um totó Por trás do Diego Souza O árbitro viu Mas deixou o jogo seguir Vai entrar Já? Já Vai Mas com 5 minutos Do segundo tempo Com 5 minutos Do segundo tempo E no esporte interativo O Transpectador Não perde nada Everton Felipe Camisa 97 Em segundos No esporte Pelo lado do Bahia Preparador físico Também levando A rapaziada Com o trabalho De aquecimento Só ficou O goleiro reserva Anderson aqui O PS O cara pode mudar Com 5 minutos Do segundo tempo Ou ele pediu Uma instrução Para alguém E o cara não fez E aí realmente Não tem o que esperar Ou sei lá Porque Geralmente faz Um intervalo Ou espera um pouco mais Agora imagino Que ele vai Desmontar O esquema De três zagueiros E aí bota o Everton Felipe fazendo o corredor Aqui Junto com o Marquinho Seria um ótimo Ou fazendo lá Junto com o Mera Para fazer dois e um E aí os volantes Vão ter que se desdobrar Para marcar por dentro Olha o Eduardo Olha o Eduardo Toca na direita A condição Como é bom você Rafael Tentou fazer o break Meira na marcação Zé Tenta se livrar Aqui do Matheus Ferraz Ou ele falou Vou desmontar aqui Mas deixa eu segurar Só 5 minutinhos Vai que o Bahia Vem com força total Deixa eu segurar 5 minutinhos Antes de Depois a gente pergunta Depois ele explica Vai sair Fabrício O Fabrício A pedida é pelo Fabrício Mas o Fabrício Está com a 36 É porque o número Na numeração que saiu É isso mesmo Pelo esporte Ela estava errada Né Bruno Isso mesmo A primeira foi divulgada Com erro O Fabrício Enfim está saindo Na primeira tinha a 26 Depois a 36 Depois a outra para a 26 Enfim Está saindo Camisa 36 Fabrício entrou Everton Felipe Um prata na casa Foram Canais de esporte interativo Movidos por sonhos Skin Do jeito que o povo gosta Olha o Bahia chegando de novo Diga Vitor Sérgio Essa alteração aí Deixa eu ver só Essa roubada de bola Alione Alione Tocou Era por elevação Vai voltar no René Junior Vai levando René Junior Foi para o chão E vai ganhar a falta Vai ganhar a falta O time do Bahia Fala da alteração Vécio É ele agora Ele coloca O Everton Felipe Deve trazer o Diego Souza Mais para Para iniciar a jogada Ali ao lado do Ronaldo E o Everton Felipe Para encostar no André Não desmontou O esquema Com três zagueiros Eu imaginei que ele fosse Fazer isso E esse lance aí Eu não achei Não achei falta não Achei que era um lance Normal O Arthur acabou marcando ali René Junior acabou caindo Regis de Canhota Regis de Canhota Alione de direita São os que estão ali perto Vai levar perigo Vai levar perigo aí Contra o gol do Magrão Quem sobe na bola parada Torcedor do Bahia Emporrando o time Vai começar a festa Segundo torcedor tricolor Regis posicionado Cai no detalhe Autorizou Alione passou nela Regis Perda esquerda Levantou Já parou Já parou Falta de ataque Falta em cima do Durval Falta foi em cima do Durval Isso Tá lá o Magrão Com aquele cabeça Henriquez Meteu-lhe a sola Do pé O René Junior O Arthur mandou o jogo seguir René Junior Por dentro Edson Vem buscar a bola O Regis Passa na direita Eduardo pediu Recebeu Eduardo Levantou Pro Regis Toque de cabeça Do Matheus Ferraz Voltou Malinho Onde cruzamento Pro Regis Dominou Girou Se o Regis Dá um tapa Pro meio O Zé Rafael Tá livre René Junior Pola comada É a vez do esporte E o Arthur pegou a falta Pegou a falta E pelo jeito Vitor Sérgio Deu uma amassada Lá no Na caixa de câmbio Levou o campo O campo por trás Ficou sentindo O Edgar Juno O Everton Felipe Veio Ele ocupar a ala Por aqui Pelo lado direito Everton Felipe Ocupa a ala E o André Virou o segundo atacante Tá jogando ao lado Do Marquinhos Do André Perdão Então o esporte Já com cinco Na linha defensiva Três jogadores No meio campo Marquinhos mais Pelo lado direito Diego Sonda Por dentro E Ronaldo Lá pelo lado esquerdo E só o André Na frente Tem dificuldade Pra retomar a bola Embora tenha melhorado Os espaços A frente da zaga Quando retoma O André Tá sozinho Como agora Fica muito difícil E aí a bola recuada Pelo Thiago Lá pro Jean Despacha Despacha pro campo De ataque Olha o Regis Chegando Olha o Regis Condição É boa Regis Pé direito Na rede Pelo lado de fora Magrão Desviou Escanteio Bola veio lá Do campo de defesa Dos pés Do Jean Ganhou na corrida O Regis E o Magrão Mandou escanteio Pressão do Bahia O gol Deixou o Bahia Muito próximo Da taça Vem levantamento Vem o apelio Lá dentro O Lucas Fonseca Pedindo Thiago Também Bola alçada Thiago Fez a carga Fez a carga E a falta É pro time do esporte Uma palhadinha No torcedômetro Tinha ampla vantagem Torcida no Bahia Hashtag Bahia Campeão Hashtag esporte campeão Vamos ver quem é Que ta na frente 65% Aumentou a diferença Aumentou a diferença Pro Bahia 65% Pro Bahia 35% Pro esporte Ta participando ai Do torcedômetro Pé esporte Vamos ver quem é Que vai ganhar A batalha virtual Entre Bahia E esporte E olha o Edgar Júnior Jogou a bola Na direita Pro Alione Olha o Bahia Chegando Alione Volou Edgar Girou Bateu fraco Voltou nele Edgar Júnior Bola pela direita Com o Eduardo Pressão do Bahia Quase 12 Nesse segundo tempo Eduardo Cagueou Vai levando ainda Aí reconeça Edson Girou pra se livrar Da marcação De novo Eduardo Vai-se embora Bahia Bota na frente Alião Tô demais Aí o recupro Pra o Magrão Despachar Eduardo se empolgou Nessa agora Dando na frente Mas joga livre Joga solto Pelo lado direito Até porque Era o lado Em que o Rogério Faria a marcação nele Olha ai Boa bola Rolada do Edgar Júnior Condição é boa Condição é boa Bate em cima da zaga Voltou Edgar Júnior Magrão 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 Defendeu E no remote A zaga afastou Veja de novo Na jogada do Alione O desvio O desvio do Edgar Júnior O Magrão afastou E depois O Marquinhos Salvou O resto Estava pronto Pra aproveitar O rebote Aliás Era o Zé Rafael O Zé Rafael Estava prontinho Pra fazer o gol Aqui no segundo Pão Você vê de novo A defesa do Magrão Com o pé direito Salvou o Magrão Amarelo Para o Marquinhos Marquinhos tomou Cartão amarelo Vem embora Para a área Pressão do Bahia Vem levantamento Bola alçada Meio curta Corte de cabeça Ali no primeiro pau Voltou de primeira Tentativa do Zé Rafael Linha de fundo O lado lá do Rogério Que é o lado Que o Rogério Estaria Se não tivesse sido expulso É o lado Que o Bahia Tá deitando e rolando Eduardo sobe livre Por ali Quem cai ali No segundo tempo E tem caído É o Alione É que o Alione Ele não tá num bom dia Se o Alione Tivesse num bom dia Acho que o Bahia Poderia já tá Com uma vantagem maior Mas o Eduardo Tem muito espaço Pra jogar por ali Toda hora fazendo um dois E aí ainda sobe o Edson Que tá caindo ali também Então o esporte Se quer voltar no jogo Se quer buscar o empate Ele tem que ajustar A marcação No lado esquerdo Da sua defesa O Mena também Sem ritmo Atrapalha demais Isso Porque tava machucado E o cartão Do Marquinhos Foi para a reclamação De uma falta Lá no início Da jogada Do Diego Souza Me parece Isso Alione Se livrou Uma marcação Alione Cruzou mesmo Pra entrada O Balone Se Rafaela Bateu o planinho De fundo Esse é o lance Que eles reclamaram Eles reclamaram A falta Essa mão aí Em cima do Diego Souza Foi nada não Né Messi Não Ele já tinha dado O passe Ele já tinha Rolado O passe lá E depois pegou Na mão Acho que ele fez Ali um teatro Mas não acho Que era pra parar A jogada não Também achei Que não houve Uma carga A carga não Magrão despachou Escuta Ele bola no alto Nossa senhora E tá valendo E tá valendo Tô com a cabeça Do Henrique Bola vai cair Com o Vene Jr Reconhece Com o Thiago Rolou Na direita Vem se embora Lá pela Direita O Eduardo Trabalhando por dentro Com o Edson Inversão aqui Na esquerda Com o Armero Se apresenta Pro jogo Alione René Jr Alione de novo Levando Zé Rafael Pra trás Bahia vai trocando Passes Agora a gente vê Claramente Uma linha de cinco Do esporte Lá atrás Uma linha de quatro Aqui na frente Que tem uma Menos do esporte Cinco e uma de três Com o André Um pouco mais na frente É Ó o Armero Deu Tapa Pegou do outro lado Vai Armero Rolou pro Miolo Edgar Júnior Travado Travado Pelo menos O Armero Fez uma fita Espetacular Lá pela esquerda Cruzou pro Miolo Edgar Júnior Foi travado Na hora Cá Pelo menos Escanteio Pro Bahia Chegou na hora Certa Vem levantamento Pra área Lucas Fonseca Lá dentro Thiago lá dentro Edgar Júnior Lá dentro Com gestionamento De rubros negros Agora tá demorando Pra ir lá Pra fazer a cobrança O Arione Vai levantar A bola pro tumulto Dezesseis minutos Passamos Nesse segundo tempo O Esporte precisa De um gol Pra forçar os pênaltis Vem levantamento Bola alçada Thiago de cabeça Sobrou Edgar Júnior Tava impedido Não Ele deu uma falta Lá dentro Ele deu uma falta André Oi O René Júnior Volante da equipe Pro Bahia Já deu sinais De cansaço Aqui Também tem puxado Tem sentido um pouquinho A coxa Direita Então ele já fez um sinal Aqui pro técnico Duto Ferreira Que já mandou chamar O Juninho No trabalho de aquecimento Aqui Juninho André Que é o décimo segundo Jogador dessa equipe Pro técnico Duto Mas eu não vi nada Nesse escanteio Ele marcou o famoso perigo E agora vai tomar cartão o Edson Já é a quarta ou quinta falta Que ele marca Dessas bolas aéreas Ou de faltas Ou de escanteios Dentro da área Que ele marca pra defesa Já é um quadro ciclo Para os dois Famoso perigo de gol Famoso perigo de gol Bola pro esporte agora Já como tem alteração No time do Bahia Daqui a pouco vem O Juninho E aqui vem bola pra área Levantamento Aqui no segundo pau Passou por todo mundo Tiro de meta Caraiz esporte interativo Movidos por sonhos Net Líder em ultra velocidade De banda larga Assim já E agora há uma reclamação aqui De que o Bandeira Teria marcado o escanteio Ele marcou o André Só caiu o ato Chamou a responsabilidade pra ele E deu um tiro de meta Pro Bahia Entendi Entendi Chicão chamou pra ele Falou Não, não, não Deixa eu ver Só se raspou o cabelo ali Não deu pra ver desvio De nenhum dos dois Assim Claro, claro 18 e 30 Relógio passa rápido Relógio é cruel Com o torcedor do esporte Amarelou É cruel Amarelou pra quem? Pro René Júnior? Pro René Júnior Justamente pela falta E ele acabou desabando Não dá mais pra ele Já foi acionado aqui O carrinho maca E já já vem Juninho É porque ele sobe Com o cotovelão aberto Tá sentindo câmbras ali O René Júnior Olha lá, olha lá Olha esse braço aí Ó, V.S. Correto Cartão amarelo Falta cartão amarelo É o tal do braço voador Que a gente tem visto Ser tão difundido Do futebol brasileiro A Série C começou com tudo É claro Você não perde Nenhum lance Da Série C Aqui no Emax Nesse final de semana A gente tem dois Grandes jogos Exclusivos pra você Sábado 15 para as 8 O Fortaleza Vai ao Sertão Vai pegar o sempre Complicado Salgueiro Que tá inclusive Na final do Comparado Pernambucano Contra o esporte Salgueiro, Fortaleza E no domingo Às 6 da tarde Tem redo e Cuiabá Ao vivo Direto Do Mangueirão Rotada dupla Da Série C Nesse final de semana Ao vivo Exclusivo No Emax E tá saindo Aplaudida E muito A torcida Tá reconhecendo O esforço Do René Júnior Aquele jogador André Que ele não aparece Para o torcedor Com gols E tudo mais Mas tem uma importância Muito grande No sistema tático Da equipe E o Julinho Já tá em campo Fez o gol Lá Em Vecif Não conseguiu evitar A saída de bola O time do Bahia Galera segue mandando Muitas mensagens aqui O Alex Ferreira Fala que pelo esporte Tudo Sempre Esporte Na vitória Ou na derrota A Milene Fernandes Ela fala aqui Que ela é torcedora Do Remo Ou seja Pessoal da região norte Acompanhando também A Copa do Nordeste Mas ela tá torcendo Hoje pro esporte E agora o Aco Deu uma falta Do Marquinhos Que eu acho Que nem foi tocado Acho que ele escorregou Sozinho Olha lá Não aconteceu Absolutamente nada O Chicão Tá se complicando No jogo E aqui vem-se embora Pela direita O Henrique Marquinhos pra trás Dividida ali Everton Felipe Ganhou Everton Felipe Vai dar remote É pro Bahia Regis De cabeça ajeitou A Leone Deixou ela passar Vai-se embora Se livrou do Ronaldo Rolou na esquerda Zé Rafael Pinta o segundo Magrão De novo Magrão Se o Leão Tá no jogo ainda É principalmente Mais uma vez Por causa dele Magrão Mais uma defesa Esporte Vai ter que começar A sair Não tem o que fazer Vai ter que se adiantar Vai ter que tentar Trabalhar com o Marquinhos Everton Felipe Vai dar mais espaço Ainda pro Bahia Vem bola pra área Preferiu O escanteio Cobrado curto Agora sim Vem levantamento Lá no segundo Muita força A bola vai sair Vai ir pra linha Do fio Já enviou A sua pergunta Net Torcedor do Bahia Torcedor de esporte Vambora Vai lá no Twitter Pensa numa pergunta Bacana E ela pode ser feita Por um jogador Ou até por um técnico Do seu time Aqui hoje ainda Hashtag Pergunta Net Twitter Volta a sua pergunta Hashtag Pergunta Net Os nossos repórteres Numa dessa Vão fazer a sua pergunta Aqui pra alguém Do Bahia Alguém do esporte Chamou Chamou né Matheus Salles Já já Com a comisa Número 13 Como novidade Na equipe do Bahia Ele que é jogador De meio campo Com características De marcação Daqui a pouco Eu informo quem sai Vai começar a trancar Mércio Vai Vai começar a trancar O que ele pode fazer É ele tirar o Zé Rafael Ou É o Regis Acho que ele não vai tirar Mas seria uma outra possibilidade Adiantar o Juninho Entrar o Matheus Salles Ali pra trancar Porque a entrada do Juninho Ele fica Alinhado ali Com o Edson O Juninho Pode ser meia Pode ser volante E E aí A entrada do Matheus Salles Ele vai tirar O Zé Rafael Acho que é o Zé Rafael Quem sai E aí Dar uma adiantada No Juninho Ou puxar O Regis Pra Pro lado E adiantar o Juninho Por dentro São as opções Do Do Guto Ferreira André Oi Nessa temporada O Magrão já mitou Em dois jogos importantíssimos Contra o Danúbio Pela Sul-Americana E diante do Campilense Na Copa do Nordeste Pegando vários pênaltis Verdade E aqui vem falta Do meio da avenida Regis e Juninho Regis e Juninho Parece o Juninho Vem foguetar-se o Juninho No calor da partida Beber refri É só alegria Pede diversão Com refri André O pessoal Tá me trollando Aqui no Tela 2 Tá me trollando Aqui no Tela 2 E você tá deixado Vitor Não Mas é porque eles Têm razão Mas é porque eles Têm razão Porque eu falei Vai sair o Regis É, saiu o Regis Então, né É o que eu falei A verdade, André Depois eu falo Da trollagem O Regis Ele Se não tivesse suspenso Ele não jogaria O jogo de Recife Que ele tava Ele tava sentindo Uma lesão muscular Então não tá 100% Hoje aqui Jogou Fez um bom Primeiro tempo Aparecendo bem Aí ele tira Bota o Matheus Salles Ao lado do Edson Passa o Juninho Pra ser meia Depois eu explico Que que estão me trollando Aqui Eduardo lá pela direita Ó o Eduardo Rapaz Cruzamento Pro Edgar Júnior Passou Zé Rafael Chegou um pouquinho Atrasado Por que que estão Fazendo isso com você Não, porque eu falei No começo No tempo Que o Leifranco Não tinha desmontado 3-5-2 Olha o Zé Rafael Bela roubada Vai sobrar do outro lado Com o Alione De primeira Tira o Matheus Fegas Voltou ainda Alione Pra trás Dominou o Juninho Cortou pro pé esquerdo Atentou muito Volta aqui Menos né Entendi Ah entendi Teria que ser um 3-5-1 É 3-4-2 Entendi Olha a bola rolada Olha a bola rolada Mas chega do esporte Falei pra você Que você era ruim De matemática Falei pra você Antes da transmissão E você ficou Teimando comigo Não, não Falei pra você Não, foi o costume Olha aqui O Matheus Ferraz Bola pro Magrão 26 26 Magrão Despaixa a bola Para o campo de ataque Vai subir o Lucas Fonseca Melhor o Lucas Fonseca Que o André Zé Rafael Tenta o Matheus Salles Perdeu Everton Felipe Trabalho de bola do esporte Vem o Diego Souza Joga a bola Com o Durval Vai levando o xerife Ronaldo Para a direita Com o Henrique O esporte precisa Desesperadamente De um gol A taça Tá ficando em Salvador Tá ficando com o Bahia Olha o Marquinhos Cantava Desarmado Alione Gol E partiu Vem simbora a Bahia Zé Rafael Na inversão Eligar Júnior Dominou Colou pra trás Alione Totózinho Corte do Henrique Disputa de bola No meio campo Juninho Ajeita a bola de cabeça Recomeça Pro time do Bahia Sensação André Passado aqui Quase chegando a 30 minutos Subiu a bandeira A sensação É que o Bahia Teve volume Pra matar o jogo E não matou E aí É aquele momento Que aumenta A confiança Do esporte Não tava não E errou Bem né Errou bem Porque o O Mena Lá tava Boa condição E aí você aumenta A confiança do esporte Que já sofreu E não tomou o gol Um gol do esporte Leva pra pênalti E você dá uma arranhada Na confiança do Bahia É que o esporte Não conseguiu construir Nada Hoje No campo do Bahia Nada Não conseguiu fazer Praticamente nada Só aquela chegada Aqui do Marquinhos Aqui pelo lado direito Vamos dar uma olhadinha No torcedômetro Passport Será que a torcida do esporte Conseguiu dar uma reagida Hashtag Bahia campeão Hashtag esporte campeão Torcedômetro Passport 68 68 Só tá crescendo Essa diferença 68 A 32 Achando que o Bahia Vai ser campeão É o torcedômetro Passport E aqui a falta É pro time Do Bahia Lembrando que tá chegando A hora de mais Uma grande decisão É a final da maior Competição de clubes Do planeta Sábado que vem Sem ser esse Agora no outro Direto de Cardiff No País de Gales Juventus e Real Madrid Você vai acompanhar tudo Ao vivo aqui no Emax De programação especial Já vão estar ao vivo Lá a partir de terça-feira Aí a partir de quarta Daqui a uma semana A gente vai apresentar De lá ao vivo O MFM Às duas da tarde O caderno de esportes Às sete da noite Tudo ao vivo Direto do País de Gales Não dá pra perder A maior cobertura Da história De uma decisão Da Champions E é nos canais Esporte Interativo Mais uma vez E a Leone Tá no chão É, teria sobrado Um braço ali André Só que a gente Tá com um pouquinho Longe A gente não tem noção Da intensidade Do toque Às vezes também O jogador valoriza demais Sendo que agora Os dois vão ser chamados Pra uma conversa E advertidos Com o cartão amarelo Mena Amarelo para ele Lá pela Zé Aí você também Teve uma troca De empurrão só Deixa eu ver Aí ele chamou É, chamou E aí deu aquele cartão duplo E vamos pro jogo Né Malione e Mena Certo? Certo Ok, obrigado Essa dupla Essa dupla de repórteres É muito boa Viu Estão de parabéns Olha o time do esporte Chegando Ó Lucas Fonseca Mas eu acho Que o Acro Pegou a falta Aqui atrás E amarelou Pra ele Ele esperou Um pouquinho Pra ver se o outro Ia chegar lá na frente Pra dar vantagem E foi até sem querer Mas ele derrubou Já derrubou O Everton Felipe Que arrancava É o jogador Que entrou Pra dar um toque Diferente ali De disposição De arrancado O Diego Souza Não tá conseguindo Fazer isso De repente Podia até jogar Um pouco mais A frente E o Everton Felipe É o cara Que tá Sendo a faísca Aí pra botar fogo No esporte Olha o levantamento Pra área Olha o toque de cabeça Jean segura firme Passamos de 30 minutos Nesse segundo tempo Assim que acabar a partida Tem caderno de esportes Toda a repercussão Da grande decisão Da Copa do Nordeste Também dá rodada Para Libertadores E olha o Bahia Com Edgar Junior A Lione Prendeu A Lione Vai levando A Lione Rolou E por baixo Veio o corte Matheus Salles Briga por ela Melhor pro Ronaldo Falta do Matheus Falta do Matheus O jogo vai ficando intenso O ar vai ficando Mais pesado 31 minutos Agora cara É reta decisiva É a maior competição Do futebol brasileiro Nesse primeiro semestre Estão indo pra queda final O Bahia com um gol Praticamente mata Nesse momento Tá ficando com a taça O esporte com um gol Força a disputa Por pênaltis E olha a bola bobada Não falta Cartão foi pra quem Matheus Salles Não foi nem pela falta Viu André Que ele cometeu Mas porque ele retagou Ele disse da partida Então foi divertido Com o cartão amarelo Tá bom Obrigado pro Gé E aqui vem o Everton Felipe Limpou bem o Zé Rafael Everton Felipe Bola batida o ardeiro Arremesso pro esporte O esporte vem pro tudo ou nada Já já Leandro Pereira Opa Daqui a pouco Leandro Pereira em campo Pro time do esporte Vai jogar lá no tumulto Marquinhos Vai jogar pra área Marquinhos Lá pro Miolo Toca de cabeça na zaga Everton Felipe de novo Outro corte de cabeça Vai cair a bola No Edgar Júnior Melhor pro Matheus Ferraz Que antecipou Domínio pela esquerda Vai levando E aí pediu a falta O Áfrio disse que não Reperação de bola Do time do Bahia Renoardo Corte providencial do Durval Botou na frente O André tá mortinho O André tá mortinho Correu demais no primeiro tempo Eu cheguei a destacar isso Ele correu muito no primeiro tempo Mas eu não sei se é ele que vai sair não Acho que vai pro tudo ou nada o Neyfran Vai tirar um dos zagueiros Vai botar dois jogadores de área E vai começar a jogar a bola De onde tiver Vai jogar essa bola na área Vai ver se escora Alguém escora Faz a parede Ou finaliza pro gol Porque Vai pra famosa empurrança Vai pra empurrança Não tem muito o que fazer O time do esporte Até porque Como eu disse Criou pouquíssimo no campo do ataque Às vezes na empurrança Dá certo também Às vezes Na hora do sufoco É na hora do sufoco Vai mandar a bola pro tumulto aí 33 Olha o esporte Quem sabe na bola parada Pro tumulto Pra tumulto Precisa de um gol Toque de cabeça No Lucas Fonseca Voltou Olha o contra-ataque do Bahia Olha o contra-ataque do Bahia Serra Rafael Partiu o Alione do outro lado Rolou no Alione Pintou É pra matar É do título O jogo jogou pra fora Pra fora Pra fora A bola do Alione Teve a chance De matar o título Mais um lance De contra-ataque Mais um lance Do Bahia Atacando o espaço E perdoou Mais uma vez O Bahia perdoando Eduardo cortou Juninho Vem Bahia de novo Partiu de trás O Zé Rafael Alione Zé Rafael pediu na frente Vai o Alione Pro Zé Rafael Escapuliu Magrão Na dividida Ficou com ela Outro Outra chance Teve o Bahia Se tá desperdiçando O técnico João Ferreira Já mandou chamar O Gustavo Gustavo O cara que sabe Balançar a rede André Vai sair o Ronaldo Né Vai sair o Ronaldo No esporte Ronaldo saindo Entrou Leandro Pereira No banco de reservas Todos os reservas Do esporte Discutindo com um quarto Ou um quinto árbitro Devido ao lance anterior Mas qual a reclamação? O Sabe impedido Pode ser A gente não viu o replay Ainda do último Que é o contra-ataque Que é a É a retribuição Né Porque no primeiro lance O Zé Rafael rola No Alione O Alione perde Aí agora o Alione Rolou no Zé Rafael Realmente eu não Não prestei atenção Olha lá Mas não tá não O Henriquez aqui Dá condição Dá condição Reclamação errada O Henriquez dá condição A vida galera Pra ficar mais calma Olha o levantamento Aqui pela direita Olha o cruzamento Do Leandro Pereira Jean Jean Assim que terminar o jogo Tem caderno de esportes Assim que terminar o jogo E saiu o público Toda a repercussão Também da rodada Da Libertadores E claro Tudo na conquista Da Copa do Nordeste 2017 Quanto? Eu podia deixar Pra galera do caderno Mas você pode falar agora 41.175 Torcedores Público total Aqui na Fonte Nova Boa Parabéns ao torcedor do Bahia Grande público E olha que grande finta Olha o esporte Tentando sair pro jogo Por baixo Vem o Thiago Rematida Deu certo Ainda pro esporte Vem Lucas Fonseca Tem pressa ainda o esporte Vai pro tudo ou nada Mena ajeitou Marquinhos Quase 36 Marquinhos levantou aqui Pro Leandro Pereira No alto Escapuliu dele Essa bola já saiu É tiro de meta É tiro de meta Vai trocar Vamos pra alteração Então Isso Vai sair o Zé Rafael Que estava com a número 18 Entrando o Gustavo Que também é conhecido No mundo do futebol Como Gustago Gustavo vai ser o centroavante Por dentro o Edgar Júnior Vem fazer o lado esquerdo E a sensação é aquela mesmo Bahia Dando chance Esporte com confiança A partida está chegando no final Vamos conferir Aproveitar que tem jogador contundido Qual foi o melhor lance do jogo até agora Chegou a hora do Momento Skin Armeiro que não pode jogar a partida De ida lá no Recife Botou na frente para o Edgar Júnior Contra o Durval Tire de finta Edgar Júnior Gol Edgar Júnior Um golaço Na fonte nova Um jogadaço Um golaço do Edgar Júnior Por enquanto o gol do título Não poderia deixar de ser O Momento Skin Da partida Alteração é O Puget Sendo efetivada Já entrou o Gustavo Gustavo com a camisa Número 21 Saiu o Zé Rafael Que estava com a 18 Deixa eu ver aqui Uma, duas, três Terceira do Guto Uma, duas, três Também já fez três O Ney Franco Todas as alterações Já processadas na partida E olha o Gustavo Fazendo a parede Recuperação de bola Do Everton Felipe O esporte é valente O esporte é valente Joga com um a menos Desde 35 Do primeiro tempo E está vivo ainda Um gol Força os pênaltis Por baixo Tiago Por baixo Tiago Para fazer o corte limpo Na bola Sai jogando aqui Pela esquerda Do Armeiro Olha o Bahia Partindo Na velocidade Do Armeiro Demorou demais O Diego Souza Cortou Deu sorte O Bahia Que ela caiu No pé Do Edgar Júnior Juninho Limpou a marcação Do Leandro Pereira Recomeça Edson Se apresenta Para o jogo A Lione Rolou Juninho Pega bem de fora Da área Juninho Pega bem de fora Da área Juninho Gol Passou Foi para a linha De fundo Teve confiança Para bater Mas não estava Com o pé bom O visual Estava limpo Lá Ele tentou achar O canto esquerdo Do Magrão Mas bateu De perna esquerda Não acertou O time do Bahia Voltou A se ligar A antecipar Um pouco As linhas Para não deixar O esporte Trabalhar tão perto Do seu gol Voltou a ter chance Hora na transição Hora tentando construir Mas não consegue Matar Não consegue Fazer o gol Mantém o esporte Vivo Um gol do esporte Leva o jogo Para os pênaltis Como a gente tem falado 39 Vamos chegando O ar fica tenso Torcedor do Bahia Ainda não tem A confiança Para soltar a voz Para soltar o grito Para respirar Aliviado E o torcedor do esporte Vive a tensão Porque precisa De um gol Para forçar os pênaltis No banco de reservas André Aqui do Bahia Ninguém consegue Mais ficar sentado Está complicado mesmo No esporte Ao contrário Todas as reservas Sentadas Falta está marcada Ali é para o esporte Tem pressa Marquinhos jogou na frente O Bárbito falou Com a bola rolando Não vai dar E aí a gente vê Os jogadores Está lá o Regis Que foi substituído Lá também o René Júnior O Zé Rafael Estão sentados ali Tomando uma aguinha O Guto Ferreira Que parece que jogou 90 minutos Todo suado E vem bola para a área Olha o esporte chegando Olha o esporte Que vai jogar bola Para o tumulto Quase 40 minutos Nesse segundo tempo Perdão Bola alçada Lá para o tubulto O Matheus Ferreira Já subiu a bandeira Subiu a bandeira Para marcar impedimento Impedimento Marcou O bandeira número 1 Lá no Henriquez E como ele sobe na bola Acertou Acertou Né? Acertou Agora o torcedor do Bahia Vai começando a se soltar Vai começando a se soltar O gol do Edgar Júnior Dá a mão A taça para o Bahia Já antes Passou Tenta no alto Gustavo No alto também Matheus Ferreira Menor que o zagueiro do esporte Tome de bico para frente Vai tentar o André Melhor que ele Vem Eduardo Recuou para o Jean Jean despachou de novo Para o campo de ataque Durval Menor Por dentro Everton Felipe Fez o break Roubou na esquerda Marquinhos Para o Menor Olha o spot chegando Cruzamento Mati na zaga Vai cair no André Antes do André Vem Edson Para dar um bico nela Vem de novo esporte Vem em bola Invertida Desvio de cabeça aqui Do Edgar Júnior Vai sair pela linha de lado Que final de jogo Que final de Copa do Nordeste Que coisa de louco Que emoção Daqui a pouquinho A gente vai anunciar A pergunta net Vamos anunciar A pergunta Que será feita Pelos nossos repórteres Para alguém aqui Do Bahia Ou do esporte Deixa eu ver o esporte Que chegará pela esquerda Menor Condição é boa Para o Biolo Fica no meio do caminho Fica no Eduardo Despacha para o campo de ataque Olha o Gustavo Gustavo contra o Durval Durval de cabeça Vamos dar uma olhadinha No vencedor da pergunta net Hashtag pergunta net E a pergunta é a seguinte O que faz o Bahia Ser tão forte Dentro da fonte nova Pergunta do Jailson Oliveira Para o Regis O que faz o Bahia Ser tão forte Dentro da fonte nova Ela pergunta O nosso Diogo Pugé Sem terminar o jogo Vai perguntar para o Regis O que faz o Bahia Ser tão forte Dentro da fonte nova Pergunta net de hoje Como mandante André Este ano Bahia realizou 13 jogos Tendo 11 vitórias Um empate E uma derrota E esses dois jogos Que o Bahia Não venceu Ele enfrentou O seu rival local Enfrentou o Vitória E aí a gente Por mais que o Vitória Não tenha Não jogue mais Não tenha a fonte nova Como seu Mando de campo A gente não pode dizer Que o Bahia Enfrentou Um time de fora Seriam os jogos Que ele não ganhou Ele enfrentou Um time que é Daqui da cidade Também 43 Vamos chegando O Sport Com um golzinho Leva a decisão Para os pênaltis Torcedor do Bahia Aos poucos Vai se soltando Vai tendo coragem De soltar a voz Edgar Júnior Toca ele em cabeça Deu um rebote Olha o Gustavo Olha o Gustavo Bateu Magrão De novo Magrão Armeiro Pressão do Bahia Ainda no campo de ataque Cruzamento do Matheus Lá para o Miolo Edgar Júnior Edgar Júnior Pediu o pênalti O Arthur disse que não Sobrou o Edson Pegou mal Voltou Patinga Bate na entrada da área Está viva ainda Edgar Júnior Dominou Pé direito Rolou Armeiro Bate em cima na zaga Agora é com o ataque Para o Sport 44 Vamos chegando Que final de jogo é esse Que final de Copa do Nordeste é essa Everton Felipe Levantou lá no segundo pau André de cabeça Bate a bola na marcação Eduardo Vai sair com ela Dá um bico Gustavo Pegou no campo de ataque Gustavo Vai levando Gustavo Magrão de novo Magrão de novo Que jogo hein meu amigo Minha nossa Que final de partida O Sport vem ainda Não subiu a placa dos acréscimos 44 e 30 O Sport é valente O Sport acredita Joga com um a menos desde 35 Na primeira etapa Levantamento para a área Toca de cabeça para o meio Leandro Pereira Rolou Condição é boa Bate a bola na zaga Vai para escanteio Escanteio E o torcedor do Sport Ainda acredita Magrão ajoelhado 3 minutos Magrão está de joelhos Vem bola para o Miolo Vem bola para a área Subiu E o outro já pegou Falta de ataque Rapaz Vamos até 48 Vai o Bahia Escapurindo com o Alione Alione contra o Everton Felipe Melhor para o Everton Felipe Que entrou muito bem no jogo O Everton Felipe Ele trouxe o time do Sport para o jogo Inverteu aqui na direita Henrique Para o Miolo da área Estica o aperno Lucas Fonseca O banco do Bahia Pede o fim do jogo O Guti Ferreira está quase invadindo o campo Durval botou na frente Armero para o desarme Voltou no Durval Agora é contra-ataque São 3 do Bahia Contra 2 do Sport Partiu por dentro do Armero Pela esquerda de Garjun Subiu a bandeira do outro lado Subiu a bandeira do outro lado Quase 46 O Everton prometeu o jogo Até 48 Estava impedido mesmo Acertou a bandeira Que final de Copa do Nordeste O jogo ficou uma correria Um bumba meu boi lá Que final Eu acho que não está valendo O Everton está dando uma bronca aqui Expulsar Expulsar o Ronaldo É O Ronaldo foi expulso O Gilberto Preparador de goleiros do Sport Reclama bastante Mas acabou sobrando O Paulo Ronaldo Mais um suba contado E pode Lênis E pode prejudicar Expulso também E pode prejudicar o Sport No Campeonato Brasileiro Tá Se eles forem punidos No STJD Eles cumprem No Campeonato Brasileiro Vamos ficar de olho Lá dentro Que o bicho está pegando Lá dentro O jogador do Sport Queria a bola de volta Bahia se livrou da bola A Fontenova está de pé Não há uma alma Que consiga ficar sentada Nesse momento Nesse estádio Torcedor traz O coração na boca Ele é nessa Sair do corpo São 15 anos Sem gritar É campeão do Nordeste Desde 2002 O Bahia não conquista o título Está muito próximo Mas o Sport está vivo Vai todo mundo Para a área agora Vem levantamento Olha o salseiro Lá dentro da área do Bahia Está todo mundo lá Vem levantamento Olha o Sport Bola para o tumulto Vamos ver quem é Que sobe nela Toca de cabeça Tira a ali Olha e joga a bola Para a linha de lado Banco do Bahia Desesperado Pedindo o fim do jogo O Bahia prometeu o jogo Até 48 47 e 40 Vamos chegando Vai ser o último ataque Do Sport Bola para a área Se fizer um gol Vamos para os pênaltis Durval para o Miolo Corte de cabeça O Bahia pode matar Agora nesse contra-ataque Gustavo Aqui pela esquerda Vai terminar o jogo O Bahia vai ser campeão Do Nordeste O Gustavo vai prender a bola Vai esperar o tempo passar Levanta os braços Do outro Acabou 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 E aí Eu vou junto com esse povo Soltar a voz Bora Bahia Bora Bahia É a tricampeão do Nordeste Explode a fonte nova Vibra na ação tricolor O Bahia é campeão O Bahia é campeão Da Copa do Nordeste 2017 Num final Fantástico de jogo Numa final Fantástica de competição O Bahia fica com o título Um título que estava Engascado na garganta Há 15 anos Há 15 anos O Bahia não gritava Eu sou o campeão Do Nordeste E hoje O grito veio E ele vem forte E o torcedor do Bahia Pode soltar a voz O Bahia É tricampeão Da Copa do Nordeste Reportagem dos canais Esporte Interativo No gramado Nesse título Estão de parabéns O grupo todo Eu acho que merecimos Muito essa taxa Merecido esse título Armeno Sim, sim Muito merecido Obrigado a Deus Eu acho que Gente como assim Que dá na vida no campo A gente merece Ganhar E dar alegria A torcida A torcida A da família Deixa eu falar Para você Aqui principalmente Mas você vai Colocar o Alione Também Pessoal do Pissirico Que toca o axé E tudo mais Pessoal ficou ali Olha Os instrumentos Não foram desmontados Isso aqui André Reni Vai virar o circuito Barrondinha Eu quero ver Tu mexer no suído Beleza Alô Brunão Por onde você anda Brunão Aqui com o Helene O trocador Você certamente Se lamentando Ficar fora Mas agora Feliz da vida Com o título Do Bahia Enfim O Bahia Procou o trocador Com certeza Primeiramente Agradecer a Deus E essa torcida Maravilhosa A gente sabia Que essa torcida Com a nossa equipe Fechada É difícil ganhar Do Bahia Aqui E graças a Deus Eu pude Hoje Conquistar esse título Junto com os meus companheiros Que é ruim Quando a gente Chega no clube E não ganha título E conseguimos ganhar Esse título Não só pra gente Como essa torcida Maravilhosa Que vamos ficar Marcados na história Do Bahia Vou fazer um pedido A você Porque eu sei Que você vai fazer Eu te conheço Sei que você vai topar Agradece esse torcedor Aí velho Por favor Em nome de todo O grupo Na nação Tricolor Eu quero agradecer Essa torcida Maravilhosa Nós jogadores Aceitamos As críticas Que foi pra melhorar Então esse título Hoje São pra vocês E a muleta A muleta Tá aqui Já pode até Tirar pra comemorar Hernani Que saiu levantando A muleta Para o torcedor Pra ele Fala da tua volta Por cima Se a gente voltar Um pouquinho no tempo Chegar naquela decisão De 2015 Você acabou falhando Muita gente colocou A culpa em você E hoje O Jeanzinho Já é uma realidade De uma aposta Virou realidade Já é o Jean É Dois anos atrás Eu tive com a taça Na mão Deixei ela escapar E esse ano Deus vem me abençoando E graças a Deus Pus dar essa taça De volta A essa torcida Que merece Jean Que é um cara Muito religioso André Ren E o pessoal Do Esporte Interativo Conta a história Desse texto A gente já contou Numa reportagem Do Esporte Interativo Mas é um texto Que você te acompanha Em todas as partidas E que você fala Que quando a bola Parece indefensável Acontece algum tipo De milagre E você consegue sair E se elevar gol Esse texto aqui Foi a minha avó Que me deu Minha avó Denise Que deve estar me assistindo Muito religiosa Benz o texto Me entrega E vem dando certo Não é vó? Obrigado Obrigado a todos Minha família Só até agradecer É campeão É campeão Vai comemorar Daqui a pouco Que a gente pega Tem alguém por aí Bruno? Ainda não Os jogadores Comemoram neste momento Enquanto isto André Ren Volta para emocionar A galera E para dizer o seguinte Há uma certa festa Que acontece Nessa cidade Uma vez por ano E ela dura mais ou menos Ali entre Dezembro e final de fevereiro Praticamente todo dia É carnaval aqui em Salvador E eu quero dizer a vocês Que em pleno mês de maio É carnaval em Salvador André É carnaval E ele chegou Bruno Reis E o super homem Está fincando a bandeira Lá na grande área E por já tem um baita convidado E está falando aqui Bora, bora É tudo nosso hoje? Como é que é essa história? Glória a Deus Glória a Deus A gente merece Trabalhamos muito Porra O campeonato que a gente fez A gente só tem a agradecer a Deus A essa torcida maravilhosa Eu queria deixar de mandar um beijo Para o meu irmão Eu trabalhei muito Eu trabalhei muito para chegar Nesse estado A gente pergunta O que é que faz do Bahia Tão forte jogando dentro da Fonte Nova Isso aqui Simplesmente isso Não tenho o que falar Fazia 15 anos que o Bahia não ganhava um título tão importante Isso aqui é para todos eles Agora para a gente fechar E eu te liberar de novo Para você voltar lá Ontem durante o Jogando em Casa Muito se falou Ah, interesse do Regis Tem clube querendo levar ele para a Europa Qual é a situação? O que que passa hoje na cabeça do Regis? Se já tem proposta Se o Regis quer ficar O que que está sendo reservado para o teu futuro? Estou focado no Bahia Tenho contrato até o final do ano Estou muito feliz aqui Espero cumprir meu contrato Beleza, Regis Fala com o meu adorado Daqui a pouco a gente se fala Valeu, Regis Bruno Reis É com você Aqui com o Zé Rafael Ex-Londrina Que chegou para ser campeão Talvez a maior emoção da sua vida Como jogador de futebol, Zé Acredito que sim Eu acho que Título é muito importante na nossa carreira E essa torcida aí merece Fazia muito tempo que Eles não comemoravam um título de expressão assim E eu acho que Esse título é válido para o maior do Nordeste Por que que o Bahia foi campeão do Nordeste? E é agora o campeão do Nordeste? Porque a gente fez por merecer Eu acho que Os momentos mais difíceis A torcida ficou do nosso lado Num dos momentos ruins Eu acho que Isso fez com que ele ligasse Todos os jogadores A gente se fechou E por detalhe também A gente não foi campeão baiano Era para ter sido campeão dos dois Infelizmente O futebol é assim Mas hoje a gente está de parabéns E mostrou Que a gente vai ter um grande ano E hoje você vai comemorar Vai lá Obrigado, Zé Rafael Jogador do Esporte Clube Bahia Andra Reni Valeu Show de bola Show de trabalho Os nossos repórteres no gramado A gente vai assistir a cerimônia de premiação aqui O Bahia já está se dirigindo Para o palco É carnaval na Bahia Vamos ver como terminou o torcedômetro Para o Esportes Torcedômetro, claro Com grande vantagem para o Bahia Durante todo o jogo Foi isso 74% para o Bahia 26% para o Esporte Obrigado a todo mundo que participou E agora a gente vai para aquele momento Que é o momento que É um momento muito especial Para o jogador A gente sempre conversa com o cara E ele fala assim Fazer um gol é um negócio maravilhoso Que é um negócio realmente inexplicável Mas levantar uma taça É sinal de que Todo um trabalho chega ao fim Todo um projeto que foi construído E que foi trabalhado Chega ao fim com sucesso Tudo que você imaginava Que fosse acontecer lá na frente Aconteceu E levantar a taça É Ter nas mãos Esse momento É viver esse momento Então A gente vai acompanhar aqui Enquanto o torcedor E daqui a pouco vai ter piscirico Essa Fute nova É hoje que eu só volto a banhar Como diria o outro Nunca mais eu vou dormir Como diria a menina a canhada É, então nunca mais Nunca mais Vamos acompanhar a entrega da taça Olha Pouquíssimas pessoas Saíram da Fonte Nova Pouquíssimas pessoas Tirando a torcida do esporte Valeu galera Tirando a torcida do esporte Tá todo mundo aqui Torcedor do Bahia Olha Avisando em casa aí A rapaziada tá com parentes Aqui no estádio O rapaziada tá por aqui É Avisa a galera Ó Não espera pra muito cedo Essa rapaziada chegar não A gente tá vendo aí a premiação O Guto Ferreira recebendo A medalha Coronel Nunes ali O presidente da Federação Baiana Virgílio Elísio O Edinaldo Perdão Virgílio Elísio Que é um grande torcedor do Bahia Que tá feliz da vida Ex-diretor de competições Tá ali o Edinaldo O presidente da Federação Baiana E o E ali também a gente tava vendo O Eduardo Rocha Pessoal da Liga do Nordeste Enquanto o Hino vai comendo solto Na Arena Fonte Nova E aí a gente vai ver o Lucas Levantando a taça né Acho que é o Thiago É o Thiago Perdão O Thiago que vem numa temporada Muito boa André Inclusive de vez em quando Surgem boatos De que o Flamengo Estaria interessado Daqui a pouco Eu vou tentar ouvir dele Tem isso também? Tem que o Flamengo Estaria interessado E a gente vai ouvir dele Se de fato já chegou Alguma coisa Enfim Olha lá rapaziada Essa foto aí Sai em vários lugares Essa rapaziada O Regis Está que tá né Ah Ele tá tirando a foto ali É O que entrou na frente Ah Ele tá tirando a foto ali Pô Vamos lá Estou de olho ali na taça Estou de olho na taça Que vai ser entregue ao Thiago É legal a gente ver Porque esses caras Eles convivem entre eles Muito mais do que Convivem com a própria família Os caras passam Um ano inteiro juntos Grudados E é um grupo que tem Muita Muitos remanescentes Do acesso do ano passado Se qualificou Trouxe alguns reforços Pra qualificar o grupo E mantendo O Guto Ferreira O Marcelo Santana Falou no ano No programa ontem No jogo Na casa especial O Bahia não tem um técnico Que completa Doze meses no cargo Desde 2002 Desde o Evaristo de Macedo Isso é muito grave São 15 anos Praticamente sem ter um técnico Que durou 12 meses no cargo Pra ser bem exato Dia 24 de junho O Guto vai completar um ano Aí a frente E vem a taça E vem a taça A joia mais desejada Do Nordeste A joia mais desejada Do futebol brasileiro Nesse primeiro semestre Tá lá o capitão Thiago Tem o cheque ali Um milhão e duzentos e cinquenta Tá aí Bahia Campeão da Copa do Nordeste 2017 É carnaval em Salvador Tricampeão do Nordeste O Esporte Clube Bahia E agora essa taça vai passar Na mão de cada jogador Vai poder acariciar Essa taça Por bastante tempo Agora ela vai passar rapidinho Ó o Jean E esse cara Esse como lembrou lá O Puget O Bruno Sofreu pra caramba Uma decisão Lá de 2015 E agora vai começar O Coracomê aqui Vai começar O Coracomê Com o Piscirico aqui